Desculpem com mais um vídeo Bem-vindo Ao continuar a utilizar o dedo é claro que concordo com dúvidas e perversidade Concordo Pegue os tosse Pegue os tosse Tem que apertar Nossa, que legal O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a sua Mas tem que ir na boquinha dele? Não, mas ele não tem que pegar o doce Ah, tá Ele comeu? Ele comeu Vai, joga ele pra lá Nossa, que legal Calma Melhor Esse? Esse? Pegou Nossa, minha mãe Que esse? Nossa, não tem a minha mãe aqui Tem que ir aqui E aqui Caiu direitinho nele Como que eu estou? Como que eu estou? Como que eu estou, Moura? Hum Nossa Ele caiu na água Eu caí Meu tosh Meu tosh Você está indo Você está indo pegar meu tosh O que? Meu tosh não é Mamãe Mamãe Esse tosh não é para comer Mamãe Olha isso Esse tosh Olha Esse tosh não é, mamãe Uau, é dosh Ah, aquilo ali era uma miragem Porque está no deserto Acho que porque está fazendo textura Era uma miragem Era uma miragem E cadê o doce daí? Você não sabe? Não conseguiu, mamãe? O que você quer fazer? Eu ia cair no tosh O doce é esse aqui de cima? Não É aqui, é aqui Embaixo, é aquele embaixo Que tem um tosh Que tem um tosh Imporra os objetos rígidos Imporra os objetos rígidos Um, eu ia cair no tosh E aí O que eu quero fazer? Então eu acho que está aqui Mãe, você será! Mãe, você será. Mãe, você será! Mãe, vamos para mim. Mãe, eu米. Mãe, você será! Mãe! Ui! Tô com o meu doce, mamãe! Mas eu por aí eu peguei o meu doce! Me ajude! Me ajude! Meu doce! O que queres tu? Tem que pegar os objetos, né? Ui! Olha, mamãe! Tô vendo! Tá igual o Tarzan! Cai! O que tem aqui? Você tem que afastar o Tarzan e puxar as caixas. Deixa eu pegar o meu doce! Eu quero pegar o meu doce! Eu quero pegar o meu doce! Eu quero pegar o meu doce! Conseguiu? 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 Eu quero pegar o meu doce! Eu quero pegar o meu doce! Mas por que tem a punha? Igual o Rapunzel! O doce Rapunzel! o doce Rapunzel! Até o próximo vídeo Se inscreva no canal